Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosana e hoje eu vou mostrar o meu trevo roxo. Gente, ele está uma coisa linda, ele está lindo, ele está todo florido. Aí antes que elas caiam, eu vou aproveitar e resolver mostrar para vocês. Ele, né? E vou falar um pouquinho como eu cuido dele. O trevo roxo, gente, é uma planta muito fácil de cuidar. E pelo que eu já observei, pelo tempo que eu já tenho ele, ele dá flores direto e não é exigente. Ele é uma planta fácil também de fazer mudinha. Eu vou mostrar ele para vocês agora, gente. Eu estou muito feliz com ele, está muito lindo. E aproveitar também e pedir para vocês se inscreverem no meu canal, né? Deixar um like, também ativar o sininho de notificação e também deixar um comentário. Tá bom, gente? Vou virar o vídeo e vou mostrar ele agora para vocês. Olha, pessoal, como ele está lindo, gente. Olha, ele está aqui para o lado de fora da minha casa. Então, onde ele está, não bate sol, somente claridade. Bate bastante claridade. Olha, gente, ele está no substrato soltinho, está até seco, porque ele não gosta muito de água, tá? É uma planta que pode ficar no sol pleno, mas... Dizem que pode, mas eu não gosto, porque eu tenho outro ali, que está no sol pleno ali, eu vou tirar. O outro está onde bate sol da manhã. E o outro não está legal, vou mostrar ele para vocês. Olha, ele está aqui onde bate sol da manhã, ó. Está vendo? Ele está com flor, mas as folhas não estão abertas. Então, já, já vou tirar ele, vou arrumar um cantinho. E a diferença, gente, que esse aqui, ó, ele tem as folhas todas lisas, está vendo? Ele não tem manchinha no meio. E a diferença do outro, que já tem as manchinhas. Esse aqui, eu acho ele bem mais bonito. O outro é do mais simples. E esse aqui, não, olha, ele é lindo demais. Olha aqui, gente, que enorme que está essas folhas. É, dizem que é trevo roxo, né? Eu acho que deveria ser rabo de sereia, rabo de peixe. Porque se vocês observam, como parece um rabo de um peixe. Rabo de peixe roxo, né, gente? Eu acho que deveria ser. Olha aqui. Esse aqui, então, olha como é que está. É idêntico a um rabo. Um rabo de peixinho. Então, gente, ele não é exigente. Não gosta muito de água. Ele... Eu só molho ele quando está totalmente seco. Bem sequinho. Aí eu molho. E eu já observei que ele não é de sol, não, né? Ele é de bastante claridade, mas não sol. Ou pelo menos um pouquinho do sol da manhã. Bem pouquinho. E eu adubo. Eu adubei ele com farinha de osso e algodão de mamona. Eu acho que tem um mês que eu adubei. E essas folhinhas, gente, que lindo. Imagina essa planta com uma flor vermelha, gente. Que linda que seria. Mas também dessa cor aqui já é bonito, né? É lindo. E ela dá a flor o ano todo. O ano todo o trevo roxo dá a flor. Ele é lindo demais. Então, não tem segredo nenhum em cultivar eles, né? O ideal é isso. Não deixar totalmente seco. Nunca encharcar. E quando for adubar, gente, o adubar, dependendo do tamanho do vaso, colocar pouco, né? Para não queimar as folhas. Porque dependendo da quantidade e do tamanho do vaso, pode correr o risco de queimar as folhas, né? E até mesmo matar o trevo. Ele é lindo demais, gente. Ele é lindo. Há poucos dias eu coloquei lá dentro da minha casa, num vaso de corda. Isso ficou bem lindo. Mas aí eu... As plantas gostam mesmo é de ficar na claridade natural, né? Aí eu coloquei ele aqui. Olha aqui, gente. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Que lindo que ele está. Outro dia eu falo sobre o meu lírio. Mas hoje, a estrela do vídeo hoje é esse trevo roxo. Se vocês gostaram, desejo que vocês gostem, né? Que vocês gostem dessa lindeza, essa criação perfeita de Deus. E pedi para vocês deixarem um comentário, tá? É isso, gente. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Perfeição, né?